Monsanta do Solidariedade e o vice Samarone Pinheiro foram ovacionados ao receberem a certificação das mãos do juiz Marcelo Mesquita, da terceira zona eleitoral. Monsanta foi eleito com 45,53% dos votos válidos, derrotando o atual prefeito Florentino Neto do PT. 24 anos depois, Monsanta volta a administrar Parnaíba. Durante seu discurso, ele ressaltou a satisfação de ser prefeito da sua terra novamente. O mais importante é o município. Você mora no município, a sua mulher, seus filhos e seus amigos. Eu procurei traduzir os sentimentos de todos os eleitos, vereadores e do executivo, e que nós temos que dar à Parnaíba aquilo que ela deseja. Somando com os suplentes, ao todo foram 35 pessoas diplomadas. Na ocasião, o vice de Monsanta ressaltou que não será simplesmente um vice. Segundo ele, vai assumir uma secretaria para somar os esforços na nova gestão que começa em janeiro de 2017. A cidade acreditou no nosso projeto. Temos um projeto diferenciado do que se tinha aí. E eu agradeço muito pela oportunidade que a cidade nos deu. E vou fazer de tudo para corresponder com a expectativa da população de Parnaíba. Já os vereadores Carlson Pessoa e Joãozinho do Trânsito, aliados de Monsanta, pontuaram algumas necessidades hoje vividas pelos parnaibanos, que serão cobradas por eles na nova gestão. O prefeito, com a sensibilidade do Monsanta, ele vai entender quando nós cobrarmos até veementemente as ações do município. O município é grande e a cidade precisa, ele precisa dar um impacto na cidade. A cidade está acabada. E claro que nós vamos ter esse papel fundamental no legislativo para ajudar o executivo. Nossos bairros estão muito precisando do poder público. O poder público está afastado do bairro. A gente se comprometeu como candidato e a gente vai cumprir a nossa palavra. Vamos fazer visita aos bairros e ver o que está precisando do nosso bairro. Porque o povo dos nossos bairros está precisando urgentemente de um choque de gestão.